Opa! Tô vendo uma cabeça de pirata! O sapo! Isso aqui é pra proteger a chave que abre esse baú aqui e aquele baú ali. Olá, meu Deus! Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos brincar de Lego! Nós temos essa caixa aqui de Lego inteira e mais três caixas de Lego novas. Essa daqui de pirata, mais essa daqui de catapulta também de pirata e mais outra daqui de pirata. Mas antes de começar esse vídeo, já vou pedir para vocês darem a galera por ver o carro. Vamos lá? Meninos, vamos abrir qual é o primeiro? É... essa daqui. E isso daí? Ah, isso daqui? Tá bom, vamos abrir essa daqui. Não, só essa daqui. Abri, abri. Deixa eu tirar. Mapa! Tá, deixa eu ver esse mapa. Deixa eu ver aqui a caixa, ó. Com os Lego. E sal. Isso é isso. Mas também tem um negócio. Deixa eu ver o mapa aqui. Ó, é gigante. Olha só onde? Com o Papai Neto. Eu estou aqui. Opa, tô vendo uma cabeça de pirata. Já tá onde? Como eu sou mais velha, eu vou montar. Eeeeeee! Então, meus meninos, que tal vocês fazendo alguma coisa relacionada a pirata? Já tô fazendo. Entendi. E você, Francisco? Eu vou fazer um barco de, 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 de bombeiro. Um barco de bombeiro? Isso aqui existe? Sim. Sim, existe. Ah, vamos lá. Eu sou um pirata e vivo no mar. Um tesouro escondido eu vou encontrar. Ai, o nosso barquinho ficou pronto! Ei! Ei! Olha só, pessoal. O pirata tem uma bandeira de caveira, uma pistola e também esse chapeuzinho que todo pirata de capitão tem que ter. E também essa parte aqui de ponto que tem, às vezes, sereia, essas coisas. E também o remorzinho, que eu também amei. Madeira, a bandeira. Também tem a roupinha dele, né? Olha aqui que legal. O rosto dele bem cara de, de, pirata. Será que ele boia? Aham. No próximo vídeo vamos testar. Pode ser. E o seu barquinho, Faustina? Hummm. Meu Deus, que bandeira gigante. E o Francisco? Oh! Bem legal. A intenção. Não dá se eu vou me melhorar esse barquinho. Você vai me melhorar. Agora o próximo. É esse aí, então. Vamos abrir esse daqui que é uma catapulta. Bem na cara. Vamos lá. Vamos pegar suas bandeiras. Vamos ver. Eu não sei se você vai usar. Eu tô tendo que pegar coisa branca porque essa daqui vai ser um brasil pra vender. Oh! Que bonita. Aqui. Aqui também, ó. Você já viu, tem esse daqui. O que é esse daqui? Nossa, tem bastante branca aqui. Oh! Que legal. Ok. Olha aqui. É uma coleção. E as conversas vamos montar. Terminei. Nossa, gente. Como tá ficando legal, né? É. Eu vou mostrar pra vocês como funciona essa catapulta. Vamos botar aqui. Nós temos essa pedrinha aqui. Olha essa ali. Vamos ver. Nós vamos botar aqui. Mas a pedra. Aqui a pedrinha. tem um baú. Bem legal. Não posso botar para os meninos senão eles vão correr atrás. Opa! Eu vi! Um diamante. Um monte de diamante. Um monte de diamante. Não! 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 Não sei o avião. Não sei o avião. Um avião. Um pássaro. É o super-me... Não! Meu bairro! Não! É o meu bairro! agora nós vamos montar o último eu acho que não sei o que é gente tem desenho de caveira eu acho que é o tempo do pirata olha aqui que medo eu tô com medo nós vamos agora eu vou tá eu sou o pirata da perna de pau do olho de vento da cara de mal eu sou o pirata da perna de pau do olho de vento da cara de ver o último brinquedo da casa de lego meu Deus do céu olha esse tempo gente só faltava ter uma passagem secreta aí só faltava ter uma passagem secreta ali sim é verdade mas pode ter na árvore porque foi bem difícil é só vai fazer esse sandãozinho uma catapulta junto e um barco junto só falta um ainda da coleção quando a gente achar o último nós vamos mostrar tudo direitinho e vocês meninos o que vocês fizeram a gente fez esse negócio aqui ó esse esse é uma chave que abre aquele tesouro tesouro tá protegido pelo canhão e a chave tá dentro do canhão isso aqui dá para você para abrir deve ser mais inteligente que a gente pode usar para estar grudado é um abridor porque olha aqui ó vem cá tá lindo e o que é esta ilha aqui saia fui eu que fiz o que eu mais gostei foi o meu navio esse navio é o meu ó esse esqueleto esse esqueleto do Minecraft ele veio proteger o navio tem uma picareta e uma pá vamos ver se ele proteger mesmo esse marinheira marinheiro aqui vai atacar mais forte a minha que eu tenho o seguinte o aiquelo zambi quebrou agora agora e agora e agora e agora pirata na verdade assim pode ser na realidade pirata eu vou colocar esse navio para atacar meu navio errou agora vamos botar um bloco mais forte ainda uma slime o zumbi vai tirar pão 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 toma toma slime toma morreu o slime mas ele se multiplicou é o que brincadeira é bem que vem cá vacino vai te matar em vacino não 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 é não é vou colocar um zumbi aqui três voltas vacino vacino vem na base, tá gigante boas perguntas, aí eu vou te pegando boas perguntas cobre bem legal isso aqui é a esmeralda ou cobre? a nossa esmeralda, a esmeralda a esmeralda é a maior que cobre tá bom, vou entregar não, não gusapo não, não, não gente, a brincadeira está muito legal só que a tristeza já vai acabar esse vídeo se você gostou do vídeo deixa seu like se você é inscrito, muito obrigada e se você está inscrito ainda, se inscreva faça parte da família do meu fã mas se você não perde nenhuma das nossas aventuras beijo e tchau pra lá deixa mage individual inscrito, muito obrigado vamos! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma